Ô Regiane, que você se apresentasse aí pra quem está ouvindo a gente, o seu nome, a sua idade, onde que você mora aqui na nossa cidade. O currículo da Regiane, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Bom dia, juro, né? Bom dia aos ouvintes. O meu nome é Regiane Simões, eu tenho 42 anos, sou casada, tenho três filhos, dois já são adultos e tenho um menininho de seis anos. Sou vó também já, tenho um netinho de três anos e atualmente eu moro no Jardim Nova Conquista, resido lá desde a fundação do bairro. Eu acho que é mais ou menos 22 anos e em Santa Bárbara eu já moro há 37 anos, mais ou menos. Eu sou funcionária pública na área da educação, trabalho na Secretaria de Educação de Americana, sou estudante de letras, estou no oitavo período de letras, no período já de estágio, né? Faço estágio numa escola pública e com os adolescentes do primeiro ano do ensino médio. E é isso. Bom, Regiane, trabalhar com crianças e adolescentes não é uma missão tão fácil, convenhamos, porque é um processo de idade onde há uma mudança de fases, né? E trabalhar de forma geral com as famílias também não é uma missão fácil, porque cada caso é um caso. Então, com base nisso, por que você, Regiane, deseja ser eleita como conselheira em Santa Bárbara do Oeste? Por que da escolha e por que se colocar à disposição dos barbarenses para atuar nessa área aí? Então, eu trabalhei voluntária durante 11 anos no bairro onde eu moro, no Jardim Nova Conquista, com as crianças daquela região, as crianças também do Santa Fé e Zumbi dos Palmares, que na época estavam lá também situados naquela região. E pela necessidade dessas crianças que eu pude conhecer de perto, crianças carentes, mas o coração é enorme, pelo dia a dia também da convivência, as demandas de Secretaria de Educação, eu já trabalhei em escola há mais de 10 anos, por essas demandas, pelas necessidades, eu resolvi estar me candidatando a ser conselheira esse ano para estar ajudando um pouco mais, essas crianças, estar fazendo um pouco mais, pela convivência também com adolescentes, o dia a dia, em estágio e também grupo de adolescentes de igreja. Eu vi a necessidade de estar ajudando um pouco mais e decidi então participar do pleito esse ano. Legal. E aí a gente poderia até perguntar, né, sobre de que forma ajudar as famílias, você colocou aqui muito bem essa questão, mas aí eu queria só te perguntar a respeito da importância do conselheiro na sua visão para a sociedade e qual a importância também da sociedade no quesito do conselho tutelar. Isso já pensando nas eleições de domingo, qual a importância então de fato dessa participação na sua visão? A importância do conselho eu acho que é cumprir o que manda o ECA e da melhor maneira, numa forma de empatia, de coração, fazer o máximo e tentar cumprir o que manda o ECA e estar apoiando no que pode essas crianças, esses adolescentes e também as suas famílias, direcionando a um tratamento certo, as instituições certas. Então está se capacitando para fazer o melhor, para atender tanto as crianças, os adolescentes e também as famílias dessas crianças. E a importância da população, a população tem voz e essa voz é nessa votação de domingo. Então escolha o seu candidato, vá até um ponto de votação, o local que você foi designado ali a votar, escolha o candidato da sua região, da sua comunidade, da sua confiança e esteja ali colocando a sua voz também para que o conselho faça a sua parte e a comunidade também a sua. Como é que está o coração da Regiane nessa reta final, como tem sido essa última semana aí, já que as eleições é no domingo, hein Regiane? É, o coração fica, vou falar assim, apertadinho, né, como assim eu nunca, é a primeira vez que eu me candidato a ser conselheira, então a gente não tem dimensão, né, da... a gente está fazendo o melhor para chegar a todo mundo, né, mas a gente não tem dimensão da campanha, né, eu acho que isso só vai ser respondido no voto, né, e quando a gente for ali eleito, que eu quero ser eleita, né, e fazer o meu melhor trabalho. Regiane, obrigado, mais uma vez a Rádio Brasil agradece a sua presença aí nessas duas semanas, desejamos boa sorte para você e gostaríamos que usasse agora desse espaço para fazer suas considerações finais e pedir voto aí para quem está te ouvindo, seu número, fique à vontade. O meu nome é Regiane Simões, meu número é 41 e eu convido os meus amigos, a quem conhece o meu trabalho, aos meus familiares, né, estar nesse domingo dando uma confiança, né, um voto de confiança e votando ali. Eu quero fazer um trabalho legal, eu quero me capacitar para dar o meu melhor, como eu sempre dei para aquelas crianças.